A CIDADE NO BRASIL 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 Tenta aproximação Mais um golpe ali na região da linha de cintura Pegou na defesa do Igor Igor tenta reagir agora Com cruzados de esquerda Pra tentar ter um pouco mais de distância Porque vem encurtando a distância ali o Saulo Tenta ali um pombo sem asa O Igor Que acabou passando no vazio Tenta aproximação Dá um golpe Acaba pegando nas costas do Saulo Consegue entrar agora um jab do Igor O Igor é o atleta que está com o uniforme vermelho E o Saulo com o uniforme azul Consegue uma boa esquerda agora o Igor Tenta entrar com outra esquerda Acabou passando no vazio Fez o pêndulo ali o Saulo Sai do golpe reto do Igor Ele tenta encurrar O Saulo tenta encurralar o Igor Minha nossa Entrou uma de direita agora com tudo no rosto do Igor Igor tenta reagir agora E é fim de segundo round Uau Esse round já foi um round mais agitado Já foi um round mais acelerado Já foi um round mais movimentado Dificultando aí a pontuação para os juízes Que ficam na lateral do ringue E nós vamos para o TV Lá de Nova Serrana Da Academia FTPB Contra Lucas Creed Da Academia Assis e Silva Mas é isso daqui a pouquinho Vamos acompanhar o terceiro e decisivo round Mais dois minutos que definirão aí O vencedor Desta luta entre Saulo Pedrosa E Igor Wallison O Saulo é o atleta que está com o uniforme azul E o Igor com o uniforme vermelho Os dois atletas trocam um golpe ali na região da linha de cintura Tenta uma aproximação Consegue golpear se afastando O Saulo Pedrosa O Igor tenta fazer uma aproximação ali Para cima do Saulo O Saulo consegue aproximar e acertar um, dois Consegue agora contra-golpear o Igor Luta parelha Luta Bem casada Luta equilibrada entre os dois atletas Lembrando que essa luta acontece na categoria até 75 quilos Consegue uma boa direita Agora o Saulo Vem ganhando o centro do ringue Durante esses três rounds o que ele mais tentou fazer Foi ganhar esse centro do ringue Para poder comandar, trocar a luta Consegue um golpe de direita na região da linha de cintura do Igor O Igor tenta reagir Mas cada vez que o Igor tenta reagir Ele acaba sofrendo ali Um direto, um cruzado no rosto do Saulo Que vem dominando ali O centro do ringue Já tenta mais uma vez a aproximação com o cruzado de esquerda do Igor Acaba pegando na guarda do Saulo É o Saulo agora que tenta a esquerda Que tenta a aproximação com o Jeb Os atletas já nesse terceiro round Já perderam a velocidade Já começam a sentir um pouco mais o cansaço Tenta trabalhar na região da linha de cintura Com cruzados também o Igor Consegue uma esquerda Agora entra uma esquerda agora do Igor E automaticamente uma direita do Saulo Muito boa movimentação dos dois atletas O boxe em Minas Gerais vem evoluindo bastante Principalmente na categoria amador Significa que nós teremos ótimos atletas Aí, tá aí Final de luta Final de terceiro round Luta entre Saulo Pedrosa Da Academia Mamute Team Versus Igor Wallison Daqui a pouquinho nós teremos então O vencedor deste combate Anunciado pelo árbitro Anderson P E vamos para o resultado oficial Vencedor deste combate Os juízes pontuaram Vitória por decisão dividida Do córner azul Saulo Pedrosa Aaaaaaah Aaaaaah 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 Obrigado.